Fala aí pessoal, beleza? Franz desenho de mais um vídeo aqui na Casa do Legista Parede azul pronta, começando a parede clara E pessoal, vim tirar uma dúvida de um inscrito nosso aí Ô Franz, você vivia falando de arraste, arraste pra lá, arraste pra cá Tô vendo se arrastar peça nenhuma aí E aí, o que você me fala? Pessoal, vou responder pra ele e vou responder pra vocês também Por que eu não tô fazendo um arraste nessas peças? Alguém sabe? Vocês conseguem entender o porquê ou não? Ah, mas, então essa ferramenta substitui o arraste? Substitui, vou explicar porquê O que é o arraste? Você coloca a peça aqui e arrasta O que acontece com aqueles cordões que eu passei na peça? Eles se encontram, não é isso? Desmancha Essa peça, essa máquina, ela faz vibração Quando você coloca a peça e passa ela sobre a peça Ao invés de você precisar arrastar a peça A vibração da máquina vai fazendo os cordões se juntarem Lembra aquela peça que eu mostrei pra vocês? Dupla camada na parede da cozinha? Vou mostrar um trechinho pra vocês aqui Olha como é que ela ficou Tá vendo aí? A compactação é tão grande, pessoal Que as argamassas se unem Então aqui a gente tá fazendo queima na parede Pra dar aderência na parede E 15 na peça E aqui a gente tá fazendo a compactação com ela Justamente pra isso, tá? Não precisar fazer o arraste Você compacta com ela E ela vai, conforme você vai vibrando A argamassa vai cedendo e vai chegando E aí depois você trava no clique Então, pessoal, o arraste é pra quando você não tem uma ferramenta igual essa Que é a vibração Se você não tem, tá uma marca de borracha, tranquilo Você põe a peça aqui um centímetro afastado Arrasta, volta, arrasta e encosta Em cima a mesma coisa Arrasta pra cima e pra baixo Os cordões vão dar uma desmanchada Você acaba de compactar na marrita de borracha Se você tem uma ferramenta dessa aqui Você colocou a peça aqui Você vai passando ela na peça Ela vai automaticamente, por vibração, fazer a argamassa ceder E preencher todo o espaço Beleza? Então aí, pessoal, é o seguinte Uma máquina dessa aqui, ó Vale muito a pena se você é azulejista, profissional Se você trabalha todo dia com isso aqui Isso aqui é a mão na roda Vou te falar a verdade Estou fazendo testes com ela aqui Em vários formatos Vou fazer no piso Estou fazendo na parede No banheiro Já fiz na cozinha Sensacional Eu não fico mais sem essa Beleza? E você quer saber onde compra isso aqui? Na descrição tem aí Nossa loja tem vários modelos lá Beleza? Com vários preços também E quer aprender tudo o que eu estou fazendo aqui? Entra no nosso curso Se inscreve Melhor curso de azulejista da internet Você vai aprender todas as minhas técnicas São mais de 90 aulas E agora vou colocar mais aulas dessa casa aqui Também Vai passar de 100 aulas com certeza no nosso curso E você ainda tem assessoria comigo direto com o Whatsapp Beleza, pessoal? Mais uma vez Curta, compartilhe os vídeos Deixe seus comentários Novos comentários para a nova matéria Valeu, galera Um abraço Fui Tchau 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 Tchau